Fala galera, aqui quem? Fala vagabes, manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês todas as mudanças que tiveram no mapa aí nessa atualização do patch 5.30, beleza? Começando aqui pelas mudanças mais notáveis. Aqui em Bobinas Traiçoeiras, a tela aqui do cinema foi totalmente consertada e agora fica reproduzindo o filme vencedor do concurso Fortnite Blockbuster, beleza? O filme fica sendo reproduzido infinitamente, tá ligado? Então se você entrar em uma partida, você pode vir aqui em Bobinas, você às vezes pode encontrar o filme pela metade, o filme pelo começo, enfim, ele fica dando um loop infinito, tá ligado? E é um filme muito bom, eu dei uma assistida, sabe? Eu recomendo, se você quiser assistir ele, ver no modo parquinho, aí você não tem risco de morrer. Obviamente que por ser o filme vencedor aí do concurso, não tinha como ser ruim. Eu não sei como é que foram os outros concorrentes, mas esse aqui ficou muito bom. É um filmezinho do Omega com carboneto, teve também o lançamento do foguete. Acho que muitos de vocês já devem ter visto, né? Deixa eu até ver se o filme reproduz aqui no modo replay. Reproduz, reproduz. É, o filme não começou, tipo, tá ainda na tela de carregamento aqui do filme, né? Essa tela de animação de cinema, o refri, a pipoca e tudo mais. Só que o filme, ele tem o som, né? Aqui no modo replay não tem o som, mas durante a partida você vai conseguir escutar o som. E aqui tem o projetor, né? Ali da tela, ele fica localizado nessa casinha aqui e ele é inquebrável, tá? Então você não precisa vir aqui e tentar quebrar ele, porque não vai, você não vai conseguir, tá? Ou tentar tapar o meio, sabe, da visão. Não tem como também, eu tentei fazer isso, mas não adiantou nada. Aí o filme fica aqui, você pode ver a hora que você quiser. É um filme muito bom, beleza? Bom, vindo aqui pra segunda mudança, acho que talvez a mais notável de todas, né? É o novo local no mapa. Sim, manos, realmente ocorreram muitas coisas aí nessa atualização do Pet 5.3. Como eu falei, essa é a semana mais importante, com certeza aí, durante a quinta temporada. Tem um novo local agora que se chama Templo de Tomates, que é esse local aqui que fica exatamente onde era a cidade de Tomates, né? Na verdade, o que mudou foi só o restaurante principal. Continua aqui o postinho de gasolina, tem essa paradinha aqui, também tem o tacos aqui no canto, né? Só o restaurante principal ali do Tomates que mudou bastante. Agora virou um templo, realmente virou um templo e ele é bem, bem grande, mano. Por ser bem maior do que o antigo local, né? Tem muito mais baús nesse local, então provavelmente vai ter mais pessoas caindo aqui durante as partidas, valorizando mais o Tomates. E quando eu fiz um vídeo falando que a cidade de Tomates ia ser excluída ou removida, o pessoal ficou bem triste achando que o Tomate ia se... ia vazar do mapa, né? Mas acontece que não, o Tomate ainda tá aqui, só que o local mudou. Em vez de cidade de Tomates, agora é templo dos Tomates. Transformar o Tomatão literalmente num deus, tá ligado? E pra quem não viu ainda, tem a skin do cabeça de Tomate na loja do jogo. Você pode comprar e você consegue desbloquear um novo... é como se fosse o Ômega, o Carbonate, você desbloqueia uma armadura dele, né? Digamos que você consegue customizar ele fazendo desafios, uma coisa muito bacana mesmo. Transformar o Tomate num deus, mano. Olha só que da hora, ele tem um garfo com colher aqui na cabeça, uma tiarina de talheres. Aqui ele continua com uns tracinhos no rosto e tudo mais. E aqui tem o templo, tá ligado? No meio do templo não tem muita coisa. Essas paredes aqui é o mesmo design lá de colinas assombradas. Essa parada mais de pedra, tá ligado? Mais, digamos que, de cemitério e tudo mais. Aí aqui embaixo tem alguns detalhes em Tomate. Aqui tudo é Tomate, tá ligado? Como vocês podem ver aqui... Opa, me perdi. Aqui, ó. Tem vários Tomates. Aqui só tem Tomate. Aqui tem até um caldeirão com formato de Tomate, mano. Você é louco? Aqui tem três caixas de munição, mano. Um bom drop de munição aqui nesse local. E por aqui tem alguns baús, né? Tem um baú aqui. Eu não vou mostrar todos os locais de baús porque eu nem sei onde é que ficam todos. Eu só caí aqui uma vez, tá ligado? Mas com certeza aqui tem bem mais baús do que o antigo local aí da cidade dos Tomates. Aí aqui tem a casa. A casa continua intacta, mano. Ela sobreviveu, digamos que, essa queda do chão, né? Porque vocês podem ver que o chão abriu, tá ligado? Ficou pra baixo aí o templo. Como se fosse uma mini cratera, né? Vamos chamar assim. Aqui tem mais detalhes aqui do templo. Tem até uns foguinhos aqui, bem da hora. Aí aqui tem outro baúzinho. E é isso aí, tá ligado? Esse é o novo templo aqui, digamos que, da cidade dos Tomates. Na verdade, o templo de Tomates é o novo local. Vamos falar direitinho. Aqui também tem um novo local aqui no fundinho. Não sei se aqui tem alguma coisa. É, pelo jeito não tem nada aqui não. Então, não caia aqui, beleza? Também teve uma mudança aqui no edifício que está sendo construído. Ele está sendo modificado, digamos que, algumas semanas aí ele foi modificado, né? Agora, modificaram ele de novo. Acho que, depois de um tempo, ele vai ser totalmente construído, tá ligado? Aqui, mas não tem um novo andar, né? Isso aqui não estava, né? Eu não caio muito em Torres Tortas. Eu não venho muito pra cá. Mas eu tenho certeza que isso aqui não tinha antes. Isso aqui não tinha. Tenho certeza disso. Esse andar aqui em cima. Aqui no meio, deixa eu ver. Aqui no andar do meio, continua a mesma coisa, eu acho, né? Não sei se mudou algo. Acho que não. No andar de baixo aqui. Ó, esse andar aqui mudou. Esse andar mudou, eu tenho certeza. Eu não tinha. Não, aqui tinha. Aqui tinha, essa portinha. Ó, isso aqui não tinha. Essa porta com o baú aqui, eu acho que não tinha, né? E vamos ver o andar mais embaixo ainda. Aqui também mudou. É, aqui também mudou. Não tinha porta. É, não tinha porta aqui. E já tava bem mais destruída, né? Agora tá tudo mais, digamos que, arrumadinho. Com as portas, tudo mais. Então, esse edifício está cada vez mais sendo construído, tá ligado? Cada atualização que tem, atualização importante, ele vai começar a crescer mais ainda. Também teve uma mudança aqui nesses caminhões, né, manos? Que eles estão levando essas paradas de construção ao bom tempo. Assim como o edifício ali de torres tortas, eles estão mudando, digamos que, toda hora, tá ligado? Eles estavam aqui, se eu não me engano, nessa área aqui, perto dessa torrezinha e tals. Agora eles já estão bem próximos aqui ao depósito antigo, né? Depósito empoeirado. Será que esses caminhões estão indo pra construir o antigo depósito empoeirado? Tipo, vão reformar ele, né? Construir novamente? Quem sabe, né? Mas de resto, tem os palates e tal. Está quase certo que eles estão indo construir alguma coisa. Esse detalhe aqui do caminho é bem importante, mano. Pode ser uma mudança bem pequena no mapa agora, né? Mas no futuro, certamente que eles vão construir alguma coisa diferente. Ou pelo menos, voltar com o local antigo. Como foi o caso aqui, né? Do depósito empoeirado. Muita gente tá apostando nisso, né? Que ele vai construir novamente o depósito empoeirado aí, quem sabe, na próxima temporada ou no final desta quinta temporada. E a última mudança no mapa, que pelo menos eu percebi, foi lá no motel, mano. Lá no motel, deixa eu chegar perto dele. E a placa tá aqui, mano. Ela voltou aqui no mapa do jogo. E o que eu mais achei interessante é que a tela de carregamento da semana 7 foi vazada hoje. Que é essa tela aí, mano. Que mostra o pessoal ali no motel. E ali na placa do motel tem a fenda, né? Tem ali o portalzinho. E parece que está saindo do portal aí os personagens, a skin ali do pé na estrada. Eu vou estar tapando a skin do pé na estrada pro pessoal aí que não quer ver, senão eu ia acabar graça com a galera que não quer ter spoiler, tá ligado? E eu achei isso muito interessante, mano. Tipo o portal ali saindo da placa do motel. E a placa voltou hoje. E pra quem não lembra, a placa do motel foi engolida, digamos assim, pelo portal no fim da temporada passada. E também foi engolido o hamburgão lá do boss gorduroso e também o cabeça de tomate. E pra quem não viu, a cabeça do tomate lá da cidade dos tomates voltou o jogo, né? Através de um portal também, há alguns dias atrás. E agora a placa do motel voltou. E pra quem não lembra, no final da temporada passada, esses itens foram engolidos, né? Digamos assim, pelos portais que estavam no mapa. E a cabeça do hamburgão, né? Na verdade o hambúrguer lá do boss gorduroso, ela já está no mapa desde o início da quinta temporada. Tá ali, ó. Em cima da montanhazinha. E além disso, também tem aquela placa lá de um, se eu não sei do que que é, lá da via do varejo. Que também está desde o início dessa temporada no mapa. Ou seja, será que esses itens que foram engolidos pelos portais da temporada passada estão voltando no mapa? Todos eles praticamente voltaram, né? Como foi no caso do hambúrguer, o cabeça de tomate, agora a placa do motel. Aquele lá de via do varejo aí desde o início também. E se eu não me engano, falta somente aí a placa lá de cabana solitária. Por isso que eu acho que vai ter algum novo portal em cabana solitária em breve. Assim como teve aí na cidade dos tomates recentemente, eu acho que vai ter na cabana solitária também. E eu estou apostando, estou dando um chute aqui, a minha opinião, que cabana solitária também vai sofrer alguma modificação. E agora falando de novo aqui da cabeça do tomate. Deixa eu voltar lá na cidade. No templo, na verdade, agora, né? Templo do tomate. Para quem não percebeu, acho que eu esqueci de falar. Que a cabeça que voltou pelo portal alguns dias atrás, continua aqui, tá ligado? Tem essa cabeçona, né? Que é a antiga, só que está agora como uma forma de deus. Aqui embaixo, ó, mano. Não, não é embaixo, é um pouco mais em cima. Aqui em cima tem essas cabecinhas aqui. Onde é que está? Aqui, ó, mano. A cabecinha aqui de pedra do tomate continua aqui. Várias delas, para falar a verdade. Tem uma ali, tem uma aqui também, tem uma aqui também. E eu quase me esqueci de mostrar para vocês o portal, né, mano? A feina principal do mapa lá no céu. Cadê ela? Tá aí, ó, mano. Olha só como é que ela está agora. Ela está roxa, rosa, azul, mano, tudo misturado com uma cor muito louca. Está bem menor do que antes. Então, comprovando que aquela fenda gigante foi realmente um bugzinho, tá? E, manos, ela mudou bastante. É claro que ela não mudou nada no mapa, né? Porque ela não está dentro do mapa. Está, tipo, acima dele, digamos assim. Mas ela faz parte de todo o conjunto que está acontecendo na história do jogo, né? Tipo, o motel, a placa do motel voltou, por causa, provavelmente, né, tem a ver com esta fenda aqui. Com certeza ela vai fazer mais coisas aí no mapa do jogo. Tipo, vai ter mais coisa envolvendo esta fenda atemporal, mano. Então, tem que ficar de olho nela. Ela está muito louca. Está bem bonita, para falar a verdade. Roxa com rosa. Uma cor bem chamativa. Então, se você olhar para o céu do jogo, quando você estiver jogando uma partida, mano, você vai se deparar com esta belezura aí. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo mostrando aqui as mudanças que tiveram no mapa nessa atualização do patch 5.3. Foram várias mudanças, para falar a verdade. Realmente, eu gostei dessa atualização. Foi o que eu estava esperando, né? O pessoal estava bem hypado. Realmente, foi muito bom. Se você gostou do vídeo, mano, deixa seu like que não custa nada e me ajuda muito. E mande para o seu amigo aí para ele ficar sabendo também dessas mudanças no mapa. Para ele comentar aí a opinião dele, o que ele acha que está acontecendo no mapa. Porque, com certeza, aqueles caminhões que estão perto da cratera vão fazer alguma coisa nova aí em breve. E também, esses itens que estão voltando pelos portais. Eu estou achando isso muito estranho. Deixe sua opinião aí nos comentários, beleza? Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!